Quem que errou? Foi o cara que não tava olhando ou o cara que deu o passo? Ele fez o passo pro ano. Não, mas quem que errou? Deu o passo e correu, mas não olhou. Mas quem que errou? Eu acho que quem errou foi o que não recebeu. Eu acho que foi quem deu o passo, viu que ele não tava olhando.